E aí pessoal beleza mais um vídeo pra vocês e mais uma vez eu estou na bj's e nesse vídeo vou estar mostrando pra vocês algumas TVs que estão na promoção tá bom então não esqueça desde já se gostar deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal se inscreva então começando olha só olha a promoção dessa tv aqui esse é uma marca proscam eu não conheço essa marca tá de led geralmente elas vão ter no mínimo um ano de garantia tá mas a média aí de um ano a três anos de garantia e essa proscam 1080 full hd no caso 60 polegadas olha só o preço normal dela 599 e 99 ela está por 399 dólares e 99 uma tv de 60 polegadas full hd show né e eu tô gripado e olha só outra aqui de uma marca que vocês que gostam antes de falar de marcas conhece as coisas conhecem né samsung essa aqui tem 65 não 55 polegadas 55 polegadas full hd smart é óbvio né e o preço dela tá ali ó 449 dólares e 99 olha só pessoal essas aqui pra mim já tô desacostumado é minúscula 32 polegadas pra gente acabei acostumando 32 parece uma caixinha 144 dólares de 32 polegadas daqui da marca visio com marca muito comercializada aqui nos estados unidos outros outra aqui da visio também de 32 por 219 dólares smart aquela do lado lá ela não é smart tá aquela que eu mostrei um pouco mais barato essa outra aqui já de 32 169 essa outra de 32 274 vamos ver o que a gente acha mais legal aqui olha só a qualidade isso eu não tô filmando em 4k tá mas olha a qualidade aí pessoal essa aqui é uma visio de 50 polegadas tá por 539 dólares e 98 com 50 polegadas 4k imagem excelente excelente olha só aí muito boa imagem com mixaria zinha peço outro aqui de 55 polegadas também da marca visio daqui 4k 539 dólares e 99 lembrando que isso aqui não dá nem três dias de trabalho de um trabalhador comum aqui nos estados unidos isso acho demais outra coisa aqui outra marca lg de 55 polegadas aí 549 dólares e 99 por essa lg aqui ó aqui já mande tela curva galera olha só eu acho muito legal tela curva além de a imagem da impressão de ser melhor essa aqui quanto a linha curva da l nós que é da samsung é de lg mas a samsung está pelo valor de 889 dólares 99 com tela de 55 4k só o canal que eles colocaram ali não é de muita boa imagem tá gente por isso não dá a impressão de ser excelente mas é 4k também também tem essa outra aqui da samsung de 4k essa já é o modelo mais top de linha ó pessoal acabamento espelhado pezinho de alumínio no alumínio não esse material que tava impressão de cromo samsung de 55 4k 1179 mas essa aqui eu achei que tá salgado se pesquisar bem encontra um pouco mais barata essa aqui certo que ela é esse modelinho aqui de baixo ó essa aqui eu gostei demais essa aqui é uma samsung de 65 4k ultra hd mil trezentos e noventa e nove dólares e noventa e nove esse aqui ó tela curva olha aí com ângulo de curva dela vendo aí beleza então se vocês viram então tá bom mil trezentos e noventa e nove dólares e noventa e nove preço normal mil setecentos e noventa e nove dólares e noventa e nove essa aqui do lado essa aqui eu acho que tá errada para ela tem impressão tem impressão dessa que ser setenta polegadas gente mas não é sessenta e cinco mesmo da samsung não esse aqui é uma essa aqui é uma visio não botaram informação aqui correta vou procurar aqui aqui ó logo vi pelo tamanho da tela já imaginei que era um pouco maior ali ó essa ali é sessenta e cinco essa é de setenta certo então tá aqui ó essa visio de setenta polegadas ultra hd mil duzentos e quarenta e nove dólares com setenta polegadas olha o tamanho da tela gente tem que dar até uma distância aqui pra vocês poderem ver essa outra lg aqui de sessenta e cinco polegadas também 4k setecentos e noventa e nove dólares e noventa e nove o que que se compra aí com esse valor aí? uma tubo? eu acho que nem tubo não se comprou mais com esse preço né? porque pelo que eu vi aí uma tv de quarenta e três polegadas quase dois mil reais já comentaram isso comigo achei um absurdo é loucura pura vamos ver se a gente acha mais algo legal aqui pra mostrar pra vocês então turma pra gente fechar esse vídeo mostrar essa última aqui essa é uma lg de sessenta polegadas 4k smart led normal e aquele cara lá no reflexo bonitão lá sou eu e o valor dela olha só seiscentos e noventa e nove dólares e noventa e nove é dado gente com uma tv 4k é muito barato mas a que mais me chamou atenção nesse vídeo inteiro foi essa aqui e é claro que eu não conheço bem essa marca proscam mas ela é de sessenta polegadas por trezentos e noventa e nove dólares eu acho que não comprou o que? uma telinha de videogame pra engatar no videogame por esse preço loucura né? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like de vocês se ainda não for inscrito no canal se inscreva no botãozinho o vermelhinho aí embaixo e aguardo vocês no próximo vídeo lembrando ainda hoje eu vou estar gravando uns videozinhos aí com o Alisson com mais uns amigos e nos próximos dias eu estarei postando aí pra vocês tá certo? um abraço a todos não esqueça do like até mais e tchau tchau